Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e a nossa aula está começando! Vamos começar fazendo a nossa oração. Querido e bondoso Deus, obrigado por esse dia lindo. Abençoe minha família, meus estudos e meus amigos. Agora vamos olhar o calendário para saber que dia é hoje. Hoje é quinta-feira, dia 23 do mês de junho do ano de 2022. E a nossa data fica assim, dia 23 do mês 6, que é o mês de junho do ano de 2022. E você sabe como está o tempo hoje? Vamos saber? O tempo pode estar ensolarado, que é quando o sol está radiante. O tempo pode estar nublado, que é quando as nuvens cobrem o sol e parece que vai chover. E o tempo pode estar chuvoso, que é quando está chovendo. Eu desejo um ótimo dia para todos e tenham bons estudos!